Fala rapaziada, beleza? Tive agora que trazer um vídeo pra vocês Nesse vídeo rapaziada, vou estar mostrando pra vocês aí Como é que faz Pra trocar a manoplinha Do câmbio aqui do Onix Prisma, vai servir pra todos os dois A manoplinha que eu tenho aqui pessoal, já tá aqui na minha mão Vamos ver se eu consigo focar lá dentro Vocês vão ver que ela tem um guiazinho só Então a gente vai colocar essa daqui no lugar dessa daqui Pessoal, essa manopla aqui É uma das piores que tem pra trocar, tá? Não vai ser fácil de vocês trocarem aí Mas Eu vou mostrar pra vocês Como que eu faço pra trocar aqui na oficina, tá? É bem chato Tem algumas pessoal que tu consegue arrancar O tampãozinho aqui de cima Alguns modelos Tu arranca esse tampãozinho de cima Tem um parafusinho aqui dentro E aí tu só frage o parafusinho Só tá fora Só que a grande maioria que eu tô pegando aqui também Ela não é com esse parafusinho Eu já peguei com o parafuso E já peguei vários sem o parafuso Então deve ter dois modelos aí no mercado Então esse primeiro aqui Eu até fui ver se não tinha aqui Já tá assim, ó Mas esse aqui não tem aquele tampãozinho pra tirar o parafusinho aqui Mas talvez a de vocês aí tenha E tu consegue arrancar primeiro essa tampãozinha aqui de cima E consegue chegar no parafuso Mas esse modelo aqui eu já vi que não é assim Então vamos lá Como é que faz pra gente tirar isso aqui daqui, pessoal? Olha Tu pode tentar girar com a tua mão aí Vai botar uma força tremenda E quando tu começar a fazer esse movimento aqui, ó De girar na tua mão Ó, ele girou Quer dizer que ele já soltou aqui dentro Os guias Já rodou os guias aqui Aí o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer esse movimento girando Só que tentando forçar a tua mão pra cima Não é? Aqui eu consigo Não sei se vai dar pra ouvir no vídeo Mas tá dando Quer dizer que ele já tá rodando lá dentro Mas além de rodar Tu tem que fazer depois a força pra jogar pra cima Se tu com a tua mão aqui Tu não conseguir fazer força pra girar Tu pode usar um alicate, ó No meu caso eu tô usando esse daqui, ó Eu coloco aqui Seguro bem firme E consigo torcer Esse aqui é o alicate que eu uso Mas com a mão às vezes dá também, tá? Depois que tu fez esse movimento de girar Tu vai ter que fazer toda essa força aqui Girando, girando, girando Ó, tô fazendo força tremenda Tá quase soltando o meu aqui já, ó Ó Meu, acabou de soltar E ele vai ter Olha como é que ele é aqui dentro, ó Olha aí como é que ele é Ele é esse Tem uma estria pra não poder soltar Ó, olha como é que eu mudei, tá? Então feito isso Tu só vai ter que colocar a nova Tu não precisa desmontar nada disso aqui, ó Tá? Se tu vai trocar somente a bolinha Tu não precisa desmontar nada disso Mas caso tu precisar desmontar Tu só... Aqui é só puxar pra cima, tá? Tu puxar pra cima E puxa isso aqui pra trás, ó Ele solta Aqui debaixo aqui, ó Quando tu levantar Se tu querer trocar tudo isso aqui Tem um... Uma cintinha plástico Tem que cortar ela Daí vai soltar aqui Mas no meu caso não precisa Então vamos prender aqui de novo Depois a gente só vai ter que jogar Tem que pra baixo Ó Colocar a mola aqui E agora aqui Vai ter que colocar pressão Pra encaixar E é só isso Vai ter que colocar pressão aqui Pra ela encaixar Eu não vou conseguir colocar pressão aqui Com uma mão e a outra Segurando o celular Mas vocês vão fazer isso aí Ó Vou tirar sua mola aqui fora Vocês vão ver que ela já vai entrar Só que Ó Já tá praticamente travando já Então se eu dar umas quatro batidas aqui, ó Ela vai já travar a bolinha Depois tu só consegue regular Ela se ensinou Ela fica torta Tu consegue regular Mas é isso aí Agora eu vou botar aqui com pressão Vou colocar a mola certinho É obrigado por botar essa mola aqui, tá pessoal? Porque quando tu puxa aqui, ó Ó Essa mola que prende aqui Que faz o acionamento ir e voltar, tá? Então tem que colocar a mola Então pessoal Terminei de dar umas pancadas aqui Olha aqui o que tem que fazer Ó A mola ainda tem que ficar Entre esses dois zones Então, ó Ó Senão eu não consigo engatar ré, ó Ó Primeiro, ó Quando eu assono esse dispositivo aqui, ó Aqui embaixo Ele puxa uma capa preta junto pra cima E aí me libera mais espaço aqui na marcha Então, ó Ó Tá vendo? Então, se eu não puxar isso aqui Aqui a capa preta aqui, ó Ele não me libera Quando você desmontar Vocês vão ver que tem uma capa preta aqui, ó Quando tu puxar ela pra cima Ela consegue jogar mais pra lá Se tu não puxar Ela bate aqui, ó Então limita a dor aqui no canto Vou tentar desmontar pra vocês verem aqui Ó Vamos fazer o acionamento aqui, ó Vou puxar pra cima Vocês vão ver que Tá vendo? Aqui nesse canto aqui, ó Eu consigo jogar mais pra cá, ó Se eu não puxar, ó Ela bate ali, ó Ali é o limitador, ó Então, se eu puxar pra cima Consigo jogar, ó Então, agora é só encaixar tudo de novo E aí já tá pronto a troca da manopla Esse aqui, pessoal Não é original, tá? É similar Ó Então, vocês podem ver que Ó, essa aqui é a original A original aqui, ela é bem pesada Assimilar Ela é basicamente De plástico, borracha Mas, ó Se eu não puxar, não encaixa Se eu puxo Ela volta Então, beleza, pessoal? Fiz um rápido Se não, vocês vão trocar aí, ó Manoplinha do Onix Tá na mão, beleza? Valeu! E aí Obrigado.